E agora eu vou mostrar pra vocês uma dancinha que eu fiz a música What Makes It Beautiful. E agora eu vou mostrar pra vocês uma dancinha. E agora eu vou mostrar pra vocês uma dancinha. E agora eu vou mostrar pra vocês uma dancinha. E agora eu vou mostrar pra vocês uma dancinha. E agora eu vou mostrar pra vocês uma dancinha. E agora eu vou mostrar pra vocês uma dancinha. E agora eu vou mostrar pra vocês uma dancinha. E agora eu vou mostrar pra vocês uma dancinha. E agora eu vou mostrar pra vocês uma dancinha. E agora eu vou mostrar pra vocês uma dancinha. E agora eu vou mostrar pra vocês uma dancinha. E agora eu vou mostrar pra vocês uma dancinha. E agora eu vou mostrar pra vocês uma dancinha. E agora eu vou mostrar pra vocês uma dancinha. E agora eu vou mostrar pra vocês uma dancinha. E agora eu vou mostrar pra vocês uma dancinha. E agora eu vou mostrar pra vocês uma dancinha. mais matéria porque pode ser só o que eu digo não tem impressão que eu digo que eu tenho que me dar para eles para me ensinar a rádio e a religião misturada. O próprio menino que tem o que fez. Acorda, a religião misturada. Beijo lá para mim.